Você tinha comentado comigo, só para fechar aqui, de um atalho, que você falou, Dani, esse atalho é demais. E aí, você lembra do atalho para falar para a turma aí? Ctrl-Shift-L. Coloca filtro e tira filtro assim, automático. Por que esse atalho foi bom para você? Porque essa tabela que eu até te mostrei antes, ela tem mais de 100 colunas e mais de 1.000 linhas. Então, assim, quando você filtra uma determinada coisa para fazer a consulta, para você achar onde está esse filtro, ou você navega nessas 100 colunas, ou Ctrl-Shift-L, que aí você tira e coloca e pronto, aí você já faz novos filtros. Perfeito. Quando tem muita coluna, ajuda muito, né?